Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Se algo mudou radicalmente na vida pública portuguesa nos últimos anos, foi a centralidade do papel do Banco de Portugal, no acompanhamento dos efeitos da crise financeira internacional, no debate sobre o futuro do euro, na participação na construção da União Bancária, envolvendo a criação de um mecanismo único de supervisão dos maiores bancos nacionais e um mecanismo único de resolução a nível europeu. Igualmente, no plano interno, a estabilidade do sistema financeiro, a credibilidade das instituições financeiras e o papel da banca no apoio ao relançamento da economia são questões nucleares da agenda nacional, prioritários no debate parlamentar e no debate nacional. Na generalidade dos países da União Europeia, a designação do Governador do Banco Central envolve uma concertação alargada e a intervenção do Chefe de Estado e, em muitos casos, do Parlamento. Num significativo número de países, a designação do Governador do Banco Central é feita no Parlamento. Face a esta centralidade do sistema financeiro e à relevância do adequado funcionamento dos mecanismos de supervisão e de regulação, entendo o PS, com sentido de Estado, visando reforçar a independência e credibilidade do Banco de Portugal, que a designação do Governador deveria exigir uma corresponsabilização do Governo, da Assembleia da República e também do Presidente da República. A invocação de intermitentes dúvidas constitucionais, contraditórias com posições anteriores desses partidos ou dúvidas de oportunidade que iludem a questão central não afasta o PS de, em tempo útil, propor uma solução que responsabiliza a Assembleia da República no processo de designação do Governador do Banco de Portugal, prevendo a realização de uma audição parlamentar e a emissão de parecer pela Comissão de Finanças. Fazemos-o com sentido de responsabilidade, por dever institucional e no tempo adequado. Sabemos todos quando termina o mandato do atual Governo, tal como sabemos todos quando cessa o mandato do atual Governador do Banco de Portugal. A nossa proposta não reflete qualquer juízo pessoal e afasta-se de qualquer juízo partidário de curto prazo. Preocupa-nos o reforço institucional do processo de nomeação do Governador do Banco de Portugal, a desgovernamentalização do processo de nomeação e a contribuição para que a independência e a credibilidade do Banco Central sejam reforçadas. Julgamos que esta é ainda oportunidade para enriquecer o Banco de Portugal com os méritos resultantes de uma participação equilibrada de género na sua administração. O isso que é também um sinal de uma sociedade mais igualitária que deve igualmente chegar ao sistema financeiro. O PS demonstra com esta proposta estar preocupado com soluções que envolvam todos os órgãos de soberania e contribuam para que a confiança nas instituições, no Banco de Portugal neste caso, contribua para que seja dada prioridade ao crescimento, ao investimento, à criação de emprego, sendo o sistema financeiro uma parte decisiva da solução e nunca mais também grande parte do problema. Esperemos que todas as bancadas estejam disponíveis para corresponder a este desafio e reforçar a legitimidade do Banco de Portugal com a voz que só a Assembleia da República pode dar neste apoio a um funcionamento de um sistema financeiro ao serviço de Portugal e dos portugueses.